Sussurros na minha mente, observando atentamente Vi claro tipo isso é só ouro, eu sou tão abstrato que me acho um louco E há tempos que eu não me envolvo, não tô disposto sequer só rebolar Tô curioso e há tempos sento a sincronia, vi que ironia, atraiu de fato Isso é um caos, poxa, é minha vida Vários passos em falsos, não mudou o passado, vários correria que apanharam Era um alvo, eu vi na madrugada um monstro embaixo da cama Na rua outros monstros me levaram pro coma Um sentimento indiscreto, dados não vazados, serviço secreto Me deixe sozinho, eu sou uma companhia, pra quem voa baixo, pra quem não se irrita Toda história e progresso, hoje é o inverso Te querem como sombra, mas pra quem vive a verdade Basta a coragem, pra sombra quem te afronta É, você não pode fazer isso do emprego, eu falo, então se fode aí É, você fala isso que você não é casado, que você não tem fim, então se fode aí E eu vi que sozinho eu posso fazer negócio, com quem eu quero, se bem que eu gosto Não me sinto à vontade, só dormo tarde Eu não nasci pro seu emprego, crio minha realidade Não é vaidade, é só melhor sossego Pense em alta qualidade, sobre a saudade Logo passe e siga reto Logo passe e siga reto Idade Paidade Sem nex Diga que o mundo não era um sol da primavera, um banho de mar Certo que não há certeza, eu vejo a natureza mudando a cada som Graves, celas, cenas, novelas Pense em tão pura é a pobreza, com triste é a riqueza, embaixo do lençol Calma, pois nada faz sentido, não julgo seu amigo por nada oferecer Opiniões, discussões, seus ideais de animais Se porventura ver o sol iluminar Então aqui vou eu de novo, na estrada do olhar O que é isso? E vem me ver no quarto chorando sozinho Alguém tá nesse estado buscando caminho Que eu aprendi bem cedo que isso nunca acaba É tipo andar no centro procurando o vá A regra do jogo é se manter de pé Não importa o que se passa, eles te acham zé Eu vejo ratos vindo direto do foço, escrotos queriam nosso aborto Eu não me sinto mais o mesmo, não ligo pra esse circo Eu tô focado em me entender, sobre noites que passei e esqueça Garrafas e garrafas e cigarros, só assim eu durmo fácil Garrafas e garrafas e cigarros, só assim eu durmo fácil Pérola perdida nesse maremoto Quando caem as máscaras de um terremoto Pra ilusão do boy otário que só faz pose E o meu dedo do meio pra essas suas noites E nada de guerra santa O sangue da esperança tirado por bombas Atiram pra depois saber o alvo Trazendo a paz pros pela saco Já disse que eu tô cansado Então chega desse papo Desse papo, chega desse papo Desse papo, só esse papo Chega desse papo Garrafas e garrafas e cigarros, só assim eu durmo fácil Garrafas e garrafas e cigarros, só assim eu durmo fácil E será que é sincero esse sorriso belo Não me venha contra o papo se não mais te encerro Atropelos, veja bem que eu passo por cima Meu sangue fervendo por adrenalina Vendo que esse mundo segue investido Gritaria à toa e segue sorrindo Atormentado sempre por ideias toscas São tipo moscas posando em poça Tipo desses caras com uma cara lisa Que faltou uma pizza, mas ganharam pizza Essa analogia dói, eu lhe entendo Enquanto eu lhe servia, seu olho ela mete Vive tão sozinho, cercado de otário Seu carro importado, seu iPhone caro É só que bem mais raro um verso sincero Que a matéria acaba, reprovei, não nego É mais um negro na cidade cinza Encantador de fadas querendo minhas brisa Mas falo que o buraco é mais embaixo Cinza no cinzeiro, bota e fala baixo Nunca permita que lhe aprisionem Nunca desista a paz, siga no fronte Siga no fronte, nunca desista a paz Siga no fronte, nunca desistiu Pento gelado, na cor do pecado Pento gelado, na cor do pecado Pento gelado, na cor do pecado Pento na névoa sossegada Guia pro céu e mais nada É desde o princípio a jornada A quem te consome e te estraga Vários holofotes que te fodem Anomal, limpane, necroses Não sei nada de moda, não foge Não nos deixa que é sós pra ontem Pento gelado, na cor do pecado Sem propósito, um cama solto Livre na cidade, cinza de arromba Vi tanto sangue meu, escorri à toa Vi tanta madrugada, surtei a sonta Ninguém me dava nada, fui lá e fiz Tá aí a sua dica, não tem nem se me diz Sem regra, a arte é livre Importa a caminhada, foda-se e vive Sem tempo, basta coragem Sem luta, não tem verdade Sempre à frente, em movimento Essa é a vida e seus momentos O que você acha, G? Ele é louco Ele é louco O que você acha que ele é louco? É tipo de 8 Adquirindo várias notas raras Fugi da aula pra servir na prática Um paralelo feito com bom gosto A autoestima era o entreposto O avião daqui em decolagem E na maleta, só letra e miragem Viajando ao redor do mundo Sem sair do quarto, frio e mudo Olha que zorra, eu sou um filho do embaixo Forjado na maldade, meu legado faz parte da história Todos por aqui, tem suas memórias São traumas de crianças, vindo latona Agora esse sistema, inventa moda Não me classifique, eu tô fora da roda Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri